Uma pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros vai comprar roupa para usar na virada do ano. A reportagem é de Leonardo Martins. Na virada de ano para 2020, o espírito de renovação vai atingir também o vestuário dos brasileiros. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 54% dos consumidores pretende comprar alguma peça de roupa nova para comemorar o ano novo. O tom de cor preferido das pessoas continua sendo branco, que foi citado por 37% dos entrevistados ainda de acordo com a Confederação. O estudante Kaique Lopreto diz que economizou dinheiro durante o ano para poder gastar com as roupas novas nessa virada. Esse ano eu economizei dinheiro já desde o começo do ano pensando nisso, nesse momento que é o final de ano. E eu vou sim, vou comprar uma camiseta branca e amarelo, branca para ter essa paz aí mais um ano entrando bem. E amarelo para pintar aquela graninha também no final do ano, sempre tem que ter aquela sortezinha, né? O levantamento também mostra que 28% das pessoas vão comemorar a virada dentro da própria casa. As famosas simpatias também estarão presentes nessa virada ainda segundo o estudo. Ele aponta que 32% dos entrevistados vão fazer novos rituais, principalmente para ganhar dinheiro. Para concluir o levantamento, segundo a Confederação, foram ouvidas 686 pessoas nas 27 capitais do Brasil.